Bonito, Vaquerama! Essa atuada eu dedico a toda a família do Serrote do Japão, desse grande herói, o herói das pegas de Boni-Mato, o grande amigo do Japão, inesquecível. Aquele abraço, Jorge, Pita, Zé Lúcio e o resto da família toda em geral. Muito obrigado. Vamos embora, teu sobrinho! É seis e sete de novembro do ano de noventa e seis tem vaquejada Vaquejada no Japão Vaqueira, eu aviso a vocês Jorioio vai fazer festa pra lembrar das que já fez É pegar de boi no mato no Serrote do Japão Vaquerama é o nosso esporte, é festival de jibão Vocês é libendo os cavalo, venham pegar o Mar Guilhão Tem duas vacas famosas pra vocês se divertir É um garrote bonito o prêmio da Paturi Vocês ganham outro garrote se pegar a Júriuti Quem vier pra festa no Japão Vem em cavalo famoso Pra correr boi pegar E não volta desgostoso Na festa tem boi ligeiro É pingo d'água enganoso Quem possui cavalos bons Zele dele não maltrate Você pega boi na madeira Não tem cipó que ele empate Venham venham preparado Corre o boi alfaiate Ainda tem o boi violento O boi criança e o namorado O pinga-fogo é perigoso Vaqueiros tenham cuidado São dez garrote de prêmio São bonito e bem criado Tem o Jório e o Irmai O Manuel e o Pita Tem o China e o Coelho O neném não se agita Todos são filhos de Yoiô E Dona Odete é sua dita Yoiô vai fazer essa festa pra recordar os passados Do famoso Aristide e Zezinho Eles dois eram combinados Na batalha do Ipanema Ele ficou criando gado Ele foi o fã das vaquejadas Das pegas de boi no mato Nas festas eu vi muitas vezes se reunir e tirar o retrato Ele oi ou não perdia festa de Zezinho Norato Martins Soa citou atuada pra lembrar os alagoano Os vaqueiros de Pernambuco e os vaqueiros Sergipano Que seu Aristide foi um dos vaqueiros mais humanos Que seu Aristide foi um dos vaqueiros mais humanos A